E aí galera do MostroVlog, beleza? Vamos fazer aqui hoje esse treino de peitoral pra vocês galera Tamo junto, acompanha o treino Bom galera, essa aí tá sendo minha refeição pré-treino, certo? Eu uso o que? Equivalente mais ou menos 5 colheres cheias de arroz E boto 5 ovos, sendo 3 inteiros, 2 só a clara Agora é ativo aqui, ó Tá sumindo no final, agora voltou pra tonar de água Bom galera, vamos fazer aqui agora um aquecimento Onde a gente utiliza mínimo de carga e o maior número de refeição Só pra aquecer E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí